Seu dedo fica preso às vezes quando você tenta abrir as mãos, isso pode ser dedo engatilho. Meu nome é Marcela Melo, eu sou médica reumatologista e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Bom, o dedo engatilho é uma causa relativamente comum de dor nas mãos na população adulta. De maneira simplificada, ocorre um travamento do tendão flexor do dedo, né, quando ele tenta se deslizar sobre uma bainha estreita, fazendo com que o paciente tenha dificuldade ou de fletir ou de estender o dedo suavemente. Em casos mais avançados, pode haver um travamento tão importante que é necessário que com a outra mão o paciente solte o dedo para ele voltar para o lugar, né? Então, a gente tem vários graus de acometimento e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso à frente. Bom, quais são outros sintomas que esse paciente pode apresentar? Esse paciente pode ter uma sensação de clique ou estalido quando vai fazer o movimento, né? Então, não necessariamente ele vai ficar com o dedo completamente preso. Ele pode só sentir esse clique. Esse paciente pode sentir dor num ponto específico aqui, que é um nódulozinho que pode ser até palpado. E também pode haver inchaço no dedo acometido, tá bom? O paciente pode ter um ou mais dedos em gatilho e pode ser em uma ou ambas as mãos. Isso também pode acontecer, tá bom? Bom, pessoal, o que predispõe, né? O que faz com que esse paciente tenha o dedo em gatilho? Alguns movimentos repetitivos, algumas atividades de trabalho podem ser fatores de risco. E também algumas condições clínicas, tipo hipotiroidismo, artrite reumatóide, diabetes, também são considerados como fatores de risco para o desenvolvimento do dedo em gatilho. O diagnóstico dessa condição vai ser clínico, né? É muito simples, a gente vê ali clinicamente o paciente com essa dificuldade de realizar a flexão e a extensão. A gente, por vezes, consegue palpar o nódulo, né? Mas, em alguns casos, um ultrassom pode auxiliar, mas ele não é necessário. Bom, e em relação ao tratamento, né? Quais que são os nossos objetivos? Obviamente, o objetivo principal é tirar a dor do paciente e permitir que esse dedo volte a realizar seus movimentos de maneira espontânea, sem nenhuma complicação. Então, geralmente, a gente começa com uma terapia não invasiva, né? Que a gente chama de conservadora. Então, a gente pode usar anti-inflamatórios, pode usar talas de imobilização. Mas, quando isso não é suficiente, pode ser necessário que a gente faça uma infiltração com glicocorticoide no local, né? Desse tendão acometido, para que haja uma melhora do processo inflamatório ali e o paciente volte a fazer os movimentos livremente, né? De maneira suave. Casos muito avançados, pode ser necessária abordagem cirúrgica, mas isso somente em casos refratários, tá bom? Bom, esses eram os recados de hoje. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.